É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina, minha menina Linda demais Tão pequenina, minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol que clareia o meu viver Você é como a lua que ilumina o meu ser Você veio pra brigar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol que clareia o meu viver Você é como a lua que ilumina o meu ser Você veio pra brigar Me ensinar a aprender Você é como o sol que clareia o meu viver Você é como a lua que ilumina o meu ser Você veio pra brigar Me ensinar a aprender Eu sabia Era, 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 minha, 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 filha Amo você Ai, eu amo você Amo você Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia EuKay Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí